Quero que saibas que ainda me lembro de ti Parece que o tempo não passou Bateu em minha porta e eu não ouvi Tua imagem vazou meu olhar e eu não te esqueci Sim, teu toque, teu cheiro, teu perfume aqui Às vezes escuto a tua voz Então feche os olhos pra tu te ver E te sinto tão perto de mim Quase posso tocar Quando o vento me faz te ouvir Sinto até seu carinho Imagino o que vou sentir Nos teus lábios, nos meus Eu te amo Eu te espero Eu te sonho Sem dormir Sem dormir Sem dormir Sinto, teu toque, teu cheiro, teu perfume aqui Às vezes escuto a tua voz Então feche os olhos pra tu te ver E te sinto tão perto de mim Quase posso tocar Fazermos tocar Fazermos tocar Fazermos tocar Fazermos tocar Fazermos toque, teu cheiro, 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 teu cheiro O que é isso?